Você sabia que hoje em dia, no mercado de trabalho, palestras com produções do entretenimento vêm sido realizados? Se você já participou de alguma, deixe nos comentários. E não é por acaso a importância dos filmes, séries, desenhos e outros no campo pessoal e profissional. Mas antes deste vídeo prosseguir, quero pedir-lhe que assista o vídeo do início ao fim para que ele possa ser ainda mais distribuído a outras pessoas. E você será recompensado com informações valiosas para serem colocadas em prática na vida. Acredito que você saiba com muita experiência que as produções do entretenimento têm o poder de nos transportarem para mundos diferentes e nos fazerem sentir emoções intensas. E o que é mais importante? Muitas vezes nos ensinarem lições valiosas que poderemos aplicar em nossas vidas. E a primeira coisa que os filmes e outras produções nos causam é a inspiração e a motivação. Os filmes são uma fonte inesgotável de inspirações. Quem já não se sentiu motivado? Após assistir A Procura da Felicidade de 2006, onde o ator Will Smith interpreta um homem que passou muitas dificuldades para alcançar o sucesso. E este filme nos ensina sobre resiliência, determinação e a importância de nunca desistirmos dos nossos sonhos. O que nos leva ao segundo tópico? O desenvolvimento de habilidades sociais. Filmes como O Discurso do Rei de 2010 mostram como superar desafios pessoais, podem nos ajudar a desenvolver habilidades essenciais no mundo atual. A história do Rei Jorge VI, que luta contra a gagueira para tornar-se um líder eficaz, nos ensina sobre a importância da comunicação e da autoconfiança no mercado de trabalho. Levando a conexão com o próximo tópico, reflexão e autoconhecimento. Muitos filmes nos fazem refletirmos profundamente sobre as nossas vidas e escolhas. O Clube da Luta de 1999 é um exemplo perfeito. Embora controverso, este filme nos leva a questionar a nossa identidade e os valores da sociedade moderna. Ele nos desafia a olharmos para o que somos e nos conhecermos melhor. Acredito que você já está fazendo algumas reflexões até aqui. Está gostando do vídeo e das ajudas teóricas, fundamentais para a vida pessoal e profissional? Em seguida, vem o próximo tópico muito importante, empatia e compreensão. Filmes como A Lista de Schindler 1993 e 12 anos de escravidão de 2013 nos ajudam a desenvolver empatia ao nos expor a realidades duras e histórias de sofrimentos humanos. Essas narrativas nos fazem compreender melhor as experiências dos outros e nos tornam mais compassivos. E estes quatro tópicos iniciais fazem elo com o quinto, que tenho certeza que você está muito desejoso de saber. O desenvolvimento profissional. Você já deve ter visto mencionarem muito nas redes sociais o filme O Diabo Veste Prada de 2006. Ou até mesmo já deve ter assistido e deve ser um dos seus preferidos. Você já observou nesse filme os desafios e as dinâmicas de trabalho? A personagem Andy nos ensina sobre a adaptabilidade e da ética no nosso emprego. E outro exemplo clássico é o do filme Coach Carter de 2005, que destaca a importância da liderança e do trabalho em equipe. Agora me diga uma coisa. O quanto você tem valorizado o aprendizado e o conhecimento prático que poderá mudar a sua vida para melhor? Pois não só o conhecimento acadêmico secular, mas também o espiritual que está relacionado a Deus são importantes para você trilhar um caminho mais feliz. E dito isso, abordarei o sexto tópico. Aprendizado e conhecimento. Bons documentários em filmes, baseados em fontes reais, são excelentes formas de aprendizado. E em Uma Mente Brilhante de 2001, por exemplo, foi contado a história do matemático John Nash. E não só nos ensina sobre a vida de um gênio, mas também sobre os desafios da saúde mental. E filmes como este ampliam o nosso conhecimento e nos fazem valorizar diferentes áreas do saber. E agora cheguei em tópico, que mesmo que você esteja bem a par dele, acredito que nesse momento uma espécie de cutucada minha esteja sendo importante para você mediante este sétimo tópico, criatividade e inovação. Filmes de ficção científica, como Matrix de 1999 e Inception de 2010, estimulam a nossa criatividade e nos fazem pensar fora da caixa. Eles nos desafiam a imaginarmos novas possibilidades e a inovarmos em nossas vidas e carreiras. Então, só para relembrarmos até aqui, sete dos 14 tópicos totais que são o assunto deste vídeo. Falei da inspiração e motivação. O desenvolvimento das habilidades sociais. A reflexão e o autoconhecimento. A empatia e a compreensão. O desenvolvimento profissional. O aprendizado e o conhecimento. E a criatividade e inovação. Ainda estão faltando eu te informar mais sete. Fique até o final deste vídeo para saber porque te garanto que essas coisas te ajudarão a fazerem a diferença na sua firma ou empresa. Tanto você sendo dono e chefe, quanto funcionário. E se você já coloca tudo isso em prática, parabéns. Com certeza, você é a prova real de que tudo o que eu disse nesse vídeo não é conversa mole. Pois quando empresas pedem aos funcionários apresentarem trabalhos após assistirem filmes, o objetivo é promoverem reflexões que levem a cada um melhorarem, como seres humanos e como profissionais. E este exercício não só ajudam nesses desenvolvimentos pessoais e profissionais, mas também ajudarão a todas as pessoas em mais uma importante questão. Sabe qual? Terem a capacidade de resolverem seus problemas. Isto pode parecer bobagem, mas muitos na sociedade possuem muita dificuldade de serem independentes. Principalmente quando lidam com coisas como o autismo e a timidez. E os sete últimos tópicos importantes são oito, visão estratégica. No filme A Rede Social, o ator Jesse Eisenberg interpretando o bem-sucedido Mark Zuckerberg, dono da famosa rede social, o Facebook nos mostra como ter uma visão estratégica e pensarmos a longo prazo poderá ser crucial para o sucesso de um empreendimento. Nono tópico, coragem. O filme O Jogo da Imitação mostra a importância da coragem para enfrentarmos desafios, mesmo quando as nossas ideias são rejeitadas. Décimo tópico, liderança. Invictus, mostrou como o ex-presidente Nelson Mandela usou a liderança inspiradora para unir uma nação e alcançar objetivos comuns. Isto é uma habilidade indispensável no mercado de trabalho. Décimo primeiro, autenticidade. Em Jerry Maguari, o personagem principal descobre que ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo poderá levar a uma carreira mais satisfatória e bem-sucedida. Décimo segundo, resiliência. É quase uma ordem do dia termos que manifestá-la. Décimo terceiro, ética. Manter a integridade com valores no mercado de trabalho. E por fim, o décimo quarto e último tópico do qual você nunca poderá dispensar como sendo sem importância na sua vida pessoal e profissional. Sim, isso mesmo que você pensou que estava faltando até agora. É a gestão do tempo. E o filme Um Senhor Estagiário nos mostra a importância de gerenciarmos bem o tempo para sermos mais produtivos e eficientes. Portanto, da próxima vez que você for assistir a um filme lembre-se de que você poderá não só curtir uma boa história ou história, mas também poderá extrair dali lições práticas para que você seja sempre bem-sucedido na sua vida, tanto pessoal como profissional. Ah, e mais uma coisa. Você deve ter reparado que alguns tópicos parecem repetir-se. É que como os tópicos são entrelaçados, as questões tornam-se mais abrangentes. E agora, após todas essas reflexões com tópicos muito interessantes, gostaria de pedir que por gentileza o senhor deixe o seu clique no vídeo, para que eu consiga chegar às pessoas que estão precisando escutar essas maravilhosas questões motivacionais. Abraço.